Fala galera, beleza? Aqui é o Wontra e estamos de volta com a nossa série de LEGO Indiana Jones, diretamente de onde nós paramos no final do episódio passado. Joga mais uma fase, fase número 5. Vamos nessa. Ok, começou então. Caraca, mal comédia cutscene, né cara? Nenhum soldado se aguentou e ficou rindo. Caraca, se liguem no tamanho desse cenário aqui, meu. Até então acho que o maior cenário até agora, hein? Das fases aí que já jogamos. O esquema vai se acabar com todo mundo uma vez. Não vão ficar atrapalhando a gente aí. Pelo jeito dá pra consertar isso aqui. Ok. Tá. Quero ver o que tem ali em cima. Ué, ficou ruim de novo? Agora foi. Eram só pontos mesmo. Então tá de boa. Vamos tentar passar do lado dos soldados ali? Ah, ele nos vê, hein? Putz, vacilo. Ia ser engraçado se ele não nos visse, né? Não reparasse. Soldado boalado ali em cima, hein? Cadê? Empurrar isso aqui. Boa. Pior que nem vai ter como interagir com isso aqui, né? Vacilo. Onde é que é pra pôr isso aqui, hein? Lá embaixo, hein? Vou contornar aqui. Ué? Engraçado. Mano, vocês viram? Ao invés de... Dele ir na nossa direção, ele foi pra lá primeiro. Sei lá, achei esquisito. Bem de boa, hein? O esquema vai ser posicionar os trilhos ali. Cara, é muita coisa, meu. O esquema realmente vai ser sair quebrando tudo. Vou pegar a pá aqui. Ué? Só isso? Bizarro, hein? Cara, eu não sei não, hein? Esse cenário aqui tá tão grande... Talvez eu dê uma acelerada aí no vídeo pra... Dar uma corrida. Pois pelo jeito vai ficar bastante tempo aqui. Olha que maneiro, cara. A arminha que o cara droppou. Eu não entendi qual o sentido disso aqui. Mas ok. Mais uma pá, mais uma ferramenta. Ah, tem um local pra interagir com ele aqui? Ah, encaixar aqui. De boa. Só um pulinho, só um pulinho. Montou, hein? É um gancho. E vamos passar a controlar ele. Eu lembrava mais ou menos disso aí. Ok, o B. Sai pra pegar. Show. Não dá pra pegar de volta. Caramba, cara. Eu lembrava mais ou menos disso aí. Que podia fazer isso. Não, pera aí. É isso, então. Deixa eu ver. Ah, não. Pensei que tinha como... Será? Caraca, dá certo, meu. Olha só, rapaz. Foi bem sem querer, mas acabei descobrindo como chegar aqui. Agora, onde que bota isso aqui? Temos que descobrir. Não lembro de ter visto. Ah, ela quebrou, cara. Por que você fez isso? Não faz isso comigo, não, meu. Tem que pegar ali de novo, né? Pegar lá atrás de novo. Mais um trilho. Bem, de qualquer forma, eu não vi onde colocar. Que é aquela caixa vermelha. Bem, encaixar o trilho lá. O ruim é que o personagem é bem lento. Então, até chegar lá, ó. É uma demora. Olha só, daqui a pouco já está batendo 10 minutos e estamos na primeira parte do cenário ainda. Ah, fica ali, ó. O local para colocar a caixa. Tem alguma coisa para fazer. Não dá para ir ali. Não sei, ela pula ali. Bem. Fazer o percurso de volta. Só que agora eu vou tentar fazer certinho. Ó, troca de personagem. Dá uma leve empurrada. Boa. Ah, se bem que eu não estou com a pá. Né? Bem. Não faz mal. Vou pegar uma pá aqui. Vocês viram? Tem uma metralhadora ali no chão. Eu não peguei também. É da hora usar. Boa. Boa. Opa. Aí sim. Um tesouro. Agora é só seguir para a direita mesmo. Só vou dar uma ajeitada para não correr risco de errar a plataforma. E vamos embora, ó. Acertou, trocou de personagem. Partiu. É, ele vai poder subir aqui. Caramba, tem item ali em cima. Ok. Não, o carinha já chegou arrumado aqui, hein. Levou-lhe uma pasada. Engraçado, dá para subir aqui, ó. Nossa, eu morri muito esquisito. Estou morrendo infinito, por sinal, parece, hein. Ih, rapaz. Ainda bem que não bugou totalmente. É, ali não tem como. Então vamos avançar. Chato que eu descobri como eu pegar aquele arquivo lá, mas não tinha como abrir aquele portão, né, que ficava na frente. Eita. O cara se matou, meu. Morre. Tem uma moto aqui, acho que esse aqui está fazendo barulho. Caraca, ó, o caninha da bomba. Deixa eu pegar o chapéu aqui, que eu vi que tem um local lá para interagir. E vou fazer isso de uma vez. Não, 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 não atrapalha, não, não. Ok, ok. Seito é nóis. Caraca, tem muito vilão aqui, meu. Esses caras da granada aí. Caraca, essa fase aqui tem tudo para ser bem longa, hein. Cadê o cara metralhadora? Olha que maneiro. Olha que maneiro. Esse aqui é da hora de usar, hein. Acabar com ele aqui primeiro. O cenário lá atrás, engraçado, é tipo uma imagem, veja. Uma foto. Esse tesouro ali não tem como pegar. Só se eu tivesse uma bomba. Ou eu posso fazer... O cara da granada tente atirar lá. Ó, vem cá. Vamos ver se dá para chamar ele aqui. Ó, vem cá, vem cá. Joga aqui. Boa! Aí sim, eu posso ter morrido. Ó, peguei a bomba. Peguei a bomba. Peguei o tesouro. Tô ficando louco, meu. Tô gravando isso aqui tarde e o sono já tá batendo. É brabo. Pelo jeito é que não para de dropar inimigo não, hein. É o que eu tô vendo aí. Direto. Eu queria conseguir o verdadeiro aventureiro da vez, mano. Morrendo assim vai ser difícil. É a bicicleta, a parada. Ó, deve dar para quebrar isso aqui também, ó. É de metal. Bom que eu vi que dá para subir. Cadê? O carinha da granada morreu. Ele não vai atirar ali, né? Vai ser difícil. Tira aqui, atira aqui. Boa! E mais um? Também não sei se vai ter alguma coisa aqui, né? Tô chutando. É morrendo aqui que não vai dar, né? Acho que eu vou acabar com ele. Não vou ficar insistindo, não. Senão já viu, né? Tô perdendo vida. Aqui deu para conseguir uns pontos legais. Perdão, peças. Não tenho mania de falar ponto porque... Eu me ligo aos números, né? De certa forma, temos que alcançar uma pontuação de peças. É por isso que, de vez em quando, eu acabo falando pontos. Tô quase chegando aí no verdadeiro aventureiro. Acho que no próximo cenário aqui vai dar. Vamos, bate. Levou na pasada de novo. Tá quase, hein? Aí. Show. Agora é tranquilo, cara. Agora que conseguimos... Só administrar. Continuar jogando a fase aí até chegar ao fim. Vou tentar até correr mais porque... Essa fase aqui tá bem longa, meu. Boa. Olha o churrasquinho aqui. Churrasquinho. Isso aqui é para usar em lugar? Deu jeito sim. Onde? Vai lá atrás, meu. Vamos, 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 vamos. Tem um tesouro ali em cima, né? Mas não dá para pegar. Putz, que pena. Não dá para quebrar isso aqui. Tem um carro, acho que dá para derrubar aquele portão lá de trás com esse carro. Por isso que eu tentei com a bicicleta e eu lembrava que tinha alguma coisa assim. Mas não era com a bicicleta não, era com o carro. Bem, nada demais, né? Não tinha tesouro aqui, nada disso. Ih, mas esse carro aqui é bolado, hein? Esse carro aqui atira? Ou não atira? Não sei. Esse carro aqui está morrendo de bobeira. Vamos montar isso aqui? Caraca, velho. Os caras são muito chatos. Ainda bem que conseguimos a pontuação já, porque... Se ficar dependendo deles aí... A gente acaba se lascando, isso sim. Vou colocar para encaixar um carro aqui, né? Tira o carro daí, meu. Não, vai ter que ser o Indiana Jones, então. Calma aí. Estou confundindo os botões. Coloco o carro aqui. Calma aí. Difícil controlar isso aqui. Boa! Aí sim, hein? Mais um negócio para quebrar ali. O doido é que não tem física em cima do carro. Senão daria para meio que trapacear aqui, né? Subir direto. Quebrar isso aqui, ó. Cheio das coisas para montar. E agora estamos terminando o primeiro filme aí, retratado no Lego Indiana Jones 1. No próximo episódio aí, vamos jogar a última fase. E aí vão ficar sobrando dois filmes. Então após o próximo vídeo, vão ficar faltando 12 vídeos, né? Tá, isso aqui eu já entendi. Tem que... Abaixar todos, né? Tá lá. Puts, maneiro. Minigame. Quebrar isso aqui meio que só para quebrar mesmo. Tirar o computador daqui que ele está meio bugado. E aí, vambora. Viu, hein? Ah, bem. Tá, então aqui vai... Tem esquema de copy. Trocou. É, mas e aqui? Quase que ela vai direto, mas não vai, não. Tá faltando a chavezinha ali. Onde ela está, hein? Então naquela primeira parte do cenário encontramos vários itens daquele ali. Só que... Nenhum continha item dentro, né? E esse aqui tinha. Eu preciso do Indiana Jones aqui. Então, de certa forma, o objeto não é inútil, né? Tava achando esquisito lá no primeiro cenário, por não ter nada. Mas tinha sim. Aí. Já era. Tá coletando as peças aqui? Boa. Aí sim. Será que dá pra seguir de carro? Não, vamos embora sem testar. Caraca, pior que o carro bugou, cara. Não vai ter jeito, não? Vamos seguir a pé. Tem essa batalha aí no filme. É uma batalha bem maneira no... Em torno dos aviões. Ó, tem um avião aqui. Então está fielmente retratado. Ele tem somente três corações, mas eu acho que vamos ter que fazer alguma coisa pra... Acabar com ele aqui em volta no cenário. O que eu faço com isso aqui, hein? Bem. Não sei. Quebrar tudo primeiro. Aqui precisaríamos de uma pá... Essa bigorna, que é o nome disso aqui, né? Deve ser pra colocar em algum lugar também. Não sei. Na verdade... Eu acho que dá pra dar dano nele com isso aqui. Caraca, cara. Lembrei, viram? É isso aí mesmo. Se ligaram no drift do caminhão ali, né? Doideira. Pegar a arminha dele aqui. Putz, tem que descobrir onde coloca o negócio lá que eu peguei, a caixa. Deve ser aqui em cima, né? Aqui em cima primeiro, então? Ok. Cheio dos itens aqui pra quebrar. Muita coisa, hein? Mesmo. Mais uma caixa azul. São três, então, hein? Eu só vi... Uma ali atrás. Ah, e tem outra aqui. Só que eu não tenho pá. Então, em algum lugar, vamos pegar a pá aí. Ah, na verdade, a mulher tem a pá. Não tinha observado. Ah, então já era. Certinho. Pega outra caixa aqui. Leva lá também. Já era. O que é isso? Caraca, isso aí era pra tesouro, meu. Pensei que era pra continuar a fase, mas era tesouro. É um tocador de disco, né? Tá aí, meu. O cara tá perdidão aqui, meu. Bugou. Não tem como entrar aqui, né? Ah, mas dá pra entrar aqui. Putz, dá pra sair destruindo tudo, então, hein? Se liguem só. Até o caminhão ali. Foi tudo. Foi tudo, ó. Vou dar uma geral aqui, sair atirando em tudo. Engraçado que o cara não toma dano, né? Aí, mas já é. Deixa eu ver o que a gente quebrou aí. Ó, tem uma peça roxa aqui. Bom. Tem um negócio pra montar. Outra bigorna. Ele vai dar o suco, vai levar mais um de dano. Agora falta só um. Bem, outro caminhão tá na cara, né? Vai ser só voltar ali. Sai atirando em todo mundo. Os caras foram tudo embora, meu. Rapidão. Montou. Que louco, hein. Caraca, pode crer, mas ainda vai ter parte em cima do veículo. Eu lembro mais ou menos dessa fase por isso. É uma fase bem longa, porque tem essa parte aí ainda. Pô, tá sem motorista isso aí, meu. Aperta A pra acelerar. Ok. Então o negócio aqui é... Acabar com os carinha. O motorista também, né? Pra pegar o caminhão dele e sair vazado. Essa parte do filme é muito boa, meu. Essa parte do filme é muito boa, meu. É uma cenária de ação muito maneira. Essa perseguição aí no... Os caras nos caminhão. Aí, peguei. Morri, tá valendo. Bora, acelera. Tá ali a arca. Tá ali a arca. Vem cá. Vem cá. Eu quero... Tô trocando de lugar, meu. Se joga aí. Olha que combate louco. Caraca, não acaba não a quantidade de gente ali, meu. Vem cá. Aí, acabou, né? Acabou com o motorista. E vambora vazado. E aí, acabou, né? O que foi? Lá, colonies mesmo. Viu a estrela, caralhinha? Obrigado por você, Jesus. Então terminamos a fase. No próximo episódio, como eu falei durante o episódio de hoje, vamos terminar o primeiro filme do Indiana Jones. Acho que mandamos bem nessa fase aí também. Ó, seis tesouros. Vamos voltar pra faculdade, como sempre, salvar e terminar o vídeo. Bem, e vou encerrando por aqui. Se vocês curtiram o vídeo, é importante que deixem o like aí, pra sinalizar que estão gostando da série e querem ver mais. E a gente se vê no próximo vídeo, pessoal. É isso aí, valeu e fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.